Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu estarei falando para vocês sobre a nova temporada de Demo Slayer É isso mesmo, a nova temporada que é a quarta temporada do anime Eu vou trazer aí todas as últimas informações que temos aí do local e também aí dos locais que vai estar disponível para assistir Tanto como o site quanto o aplicativo, beleza? Mas para vocês entenderem essa história galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net você que ainda não é inscrito E galera os comentários me ajudam bastante, hoje o youtuber tem várias analíticas aí e curtida, comentário, compartilhamento Se inscrever se não está inscrito, ativar o sininho, conta muito para esse vídeo chegar a outras pessoas Eu fiquei uns 20 dias sem postar nada no canal, eu estou fazendo uma reformulação aqui em todo o meu conteúdo Eu já tenho outros textos para trazer para vocês, outros vídeos com outros temas e várias coisas aí referente a Demo Slayer e ao mundo dos animes E também eu vou focar um pouquinho em short aí do Youtube que também é algo importante eu trazer aqui para o canal Eu trouxe alguns vídeos mas eu quero voltar 100% aí nesse short Mas para isso eu conto com a ajuda de todos vocês Na descrição galera tem meu grupo do Whatsapp do canal do Bucky Temos 3 grupos oficiais, lá você pode falar sobre animes, divulgar seu conteúdo, divulgar o seu canal e fazer amizades também E também meu Instagram pessoal e meu Instagram do canal Meu Instagram pessoal é arroba underline Gleison Rodrigues e meu Instagram do canal é arroba canal do Bucky Beleza? Falando tudo isso, bora começar Bom galera, Demo Slayer confirmou a data de lançamento de sua 4ª temporada que é o arco do treinamento dos Hashiras para dia 12 de maio O dia de estreia veio acompanhado de um novo trailer que eu passei para vocês da continuação A continuação que adaptará o arco do treinamento dos Hashiras E a data de lançamento foi revelada pelo site oficial de Demons Day Além de parecer aí nos vídeos E galera, só para deixar bem claro para vocês Como eu trouxe aqui recentemente, eu falei que no caso, se for pelo arco do treinamento dos Hashiras Teríamos no máximo 3 episódios Porque aí a cada 2 capítulos é um episódio aí em animação Então teríamos no máximo 3 episódios Então acredito que no caso eles vão trazer coisas que não tem no mangá Mas aí que seria aquele não canônico e canônico ao mesmo tempo Como tivemos aí, no caso, dois acrescentos aí recentes Um foi aí no arco do trem infinito Que foi aquele primeiro episódio Antes de o Kyojuro Rengoku entrar no trem E agora também tivemos no filme Do arco do treinamento dos Hashiras Tanto que nem vimos o começo do arco do treinamento dos Hashiras praticamente Terminou na reunião dos Hashiras Porque antes tivemos aí uma missão de Obanaiguro O Hashira da serpente E de Shademi Sinazugawa O Hashira do vento Então acredito que não só essas partes que foram acrescentadas Acredito que eles vão acrescentar outras partes no decorrer do anime E pelo que eu vejo, pelo meu entendimento Digamos que teve 3 episódios canônicos Vamos ter 3 episódios canônicos Que são baseados no mangá Então eu acredito que os próprios produtores Vão trazer aí mais 7 episódios que não são canônicos E canônicos ao mesmo tempo Que eu vou ser muito sincero pra vocês Eles também podem aí prolongar um exemplo e um spoiler pra vocês Tem uma luta de Shademi Sinazugawa e Gil Tomioka Nesse treinamento dos Hashiras E é muito rápido Então eu acredito que eles podem prolongar essa luta Então fique algo bem mais tenso do que foi no mangá E também fora galera, esse treinamento dos Hashiras no mangá Ele é muito rápido, ele é muito rápido Ele passa sempre os treinamentos dos Hashiras muito rápido Pode ser que eles prolonguem também isso Ou pode ser que eles acrescentem coisas a mais Porque lembrando a vocês galera Esse arco do treinamento dos Hashiras É o último arco antes do pontapé inicial do final Aí da luta de Muzan Versus os caçadores de demônio E pra vocês também galera Não perderem mais nada sobre Demon Slayer E o mundo dos animes Eu vou passar para vocês Uns locais que vai estar disponível aí Pra vocês assistirem o anime da 4ª temporada de Demon Slayer E até mesmo aí esse filme recente que saiu agora Aí de Demon Slayer O arco aí do treinamento dos Hashiras Eu vou passar pra vocês os aplicativos galera Aí os aplicativos é XAnimes Homura Animes Anime TV Animes Brasil E o Better Animes Os sites é o Sub Animes Animes Online.site Animes Brasil Animes Online VIP E o Better Anime Bucky Você falou muito rápido Vai pausando o vídeo aí Vai vendo E vai anotando Ou então se você quiser Vai lá no grupo do WhatsApp Tem drive também referente ao filme Se você não assistiu ainda o filme Eu recomendo a vocês Assistirem muito esse filme aí Porque falta praticamente Um mês Para o lançamento oficial Da 4ª temporada de Demon Slayer Então galera Eu sou o Bucky E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau 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 tchau